Oi galera, mais uma vez com vocês aqui no meu canal pra mostrar hoje pra vocês como é que eu faço essa aqui é moranga, não é abobrinha é moranga, tá? ó, ela tá bem madurinha de longe fica melhor do que de perto pra quem gostar do vídeo aí, deixa um like se inscreve no canal, ativa o sininho que eu vou estar sempre postando receitas práticas de comida do dia a dia então aqui eu tenho mais ou menos uns 500 gramas de abóbora moranga já descascada e picada tem o tempero pronto que eu tenho vídeo aí no canal ensinando a fazer óleo de cozinha e isso aqui é um vidrinho improvisado mas isso aqui é pimenta calabresa então pimenta a gosto de vocês e tempero também o que a gente vai fazer? a gente vai temperar isso daqui então vamos fazer o seguinte vou acender aqui o fogo nessa panela aqui vou acrescentar o óleo só um pouquinho uma quantidade pra molhar o tempero não precisa ser muito não e a gente vai acrescentar a cebola esqueci de falar, eu piquei duas cebolas médias que eu vou colocar aqui nesse óleo também ó, já coloquei a cebola aqui, duas cebolas pequenas aí a cebola também é a gosto porque tem gente que não gosta de cebola então eu vou deixar ela refogar até ela murchar quando ela murchar que eu vou acrescentar os outros ingredientes ó gente, a cebola já deu uma murchada agora eu vou colocar uma colher rasa de tempero o meu tempero mexer você vê que não tá encharcado de óleo ó, o óleo é só pra fritar mesmo a cebola e o tempero aí já deu uma fritada aqui vou acrescentar a moranga isso aqui, gente, ficou gostoso com essa moranga e com o cambotear também mais fácil eu acho que encontrar a cambotear do que essa moranga aí ó, só dar uma mexida aqui nela pro tempero vai escurar não pode deixar ela assim seca a gente vai ter que acrescentar pelo menos uma xícara de água nela pra ela refogar ó, eu vou pôr ela aqui e vou pegar uma xícara de água acrescentei uma xícara de água, ó, tá com água aqui na panela arruma certinho a moranga aqui na panela e daí vocês colocam a pimenta a gosto essa aqui ela é super forte ela é aquela pimenta em pó calabresa e daí tampa a panela e aguarda o cozimento dela assim que estiver pronta eu volto mostrando pra vocês ó, gente, como é que tá a abóbora tá desmanchando eu acrescentei o cheiro verde que eu falei pra vocês que é a gosto aí só dá uma mexidinha nela, ó que ela tá desmanchando, ela fica tipo um purê se fosse a cambotear ela ficaria os pedaços bem firminho mas essa aqui ela fica mais assim ó aí ela tá pronta agora só vou desligar e esperar pra depois poder pôr ela no prato então pra quem gostou do vídeo aí deixa um like aí compartilha nas redes sociais e até o próximo vídeo